A capacitação de manejo clínico do paciente com cólera foi realizada no centro de formação Odilon Nunes. O público-alvo foram profissionais dos hospitais e das unidades básicas de saúde da Prefeitura de Teresina. A cólera é uma doença que está extinta no Brasil, mas podem aparecer novos casos porque muitos turistas estiveram aqui por causa da Copa do Mundo e também porque haitianos estão vindo morar no território brasileiro e no país deles existe a cólera. Por isso, o Ministério da Saúde determinou que os profissionais da área fossem treinados sobre a cólera. Nós estamos aqui para passar esse alerta para os colegas profissionais e montar um plano de contenção da cólera. O que seria isso? A gente sempre tem que se preparar para as doenças antes que elas cheguem. Depois que elas cheguem, fica difícil de você manter um controle, é mais difícil você controlar. Se chegar, nós temos que estar treinados e preparados para resolver da melhor forma possível e com o mínimo de impacto para a população. A cólera é uma doença causada por bactéria em forma de vírgula ou vibrião, que se multiplica rapidamente no intestino humano, produzindo uma potente toxina que provoca diarreia intensa. A manifestação mais marcante são as evacuações aquosas e um número de episódios muito grande. Isso vai levar a repercussões ao organismo do paciente, podendo levá-lo até a morte, se não tiver o tratamento adequado. O tratamento adequado da cólera é a hidratação, ou pela via oral ou pela via parenteral, dependendo do quadro do indivíduo. Em alguns casos, usa-se também antibióticos durante, no máximo, três dias. Os infectologistas explicaram que a cólera afeta apenas os seres humanos. Além disso, a transmissão acontece diretamente pelos dejetos fecais de doentes ou por ingestão oral, principalmente em água contaminada. Para os participantes, a capacitação foi importante, porque tiveram mais conhecimentos da doença e puderam tirar dúvidas. Eu acho muito válido essa capacitação, sim, porque está dando oportunidade para os profissionais em saúde estarem mais preparados para poder receber e, assim, dar uma assistência mais de qualidade com os pacientes. Eu acho que é muito mais fácil prevenir do que remediar. Acho que a prevenção está acima de tudo. Então, um curso desse é muito importante.